Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Irmãos e irmãs, todos são merecedores da atenção de Jesus. E essa atenção, dedicação e esse olhar misericordioso de Jesus aqui é expresso na vida dessas crianças que se aproximam dele. E os discípulos queriam as repreender, que elas se afastassem dali. Porque o coração dos discípulos ainda não estava, neste momento, totalmente vinculado, totalmente ligado ao coração do Mestre. Que olha a todos e se inclina a todos. Ele, sendo Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, também se rebaixa ali às crianças para dar atenção para aquelas que, aparentemente, não seriam alvo da atenção de Jesus naquele período. Mas Jesus quer nos ensinar neste dia que todos, todos esses, ainda aqueles pequeninos, são merecedores da atenção e do cuidado de Deus. E diz ainda mais delas, dessas pessoas pequenas, simples, aqui não estou dizendo apenas as crianças, é feito o reino dos céus. O reino dos céus é daqueles que se fazem pequeno, é daqueles que mantêm o coração humilde diante do Senhor. E é com o coração, assim, repleto de humildade que também nós podemos nos aproximar de outros irmãos, né? Além de pedir a graça de Deus na nossa vida, mas nós também podemos pedir para que pessoas rezem por nós, que ponham as mãos, que intercedam ou que rezem por uma intenção ou outra da minha vida. Porque a vida cristã é feita dessa partilha de coração, né? Dessa partilha de vida, dessa entrega por amor a Deus em primeiro lugar. Que neste dia, com este evangelho que nós escutamos, com essa certeza de que o reino dos céus é feito dos pequeninos, que também nós peçamos a Deus a graça de um coração de criança, de um coração inocente, de um coração que constantemente quer aprender, que constantemente quer crescer. Se cai, se levanta, né? Então, se guardou ressentimento de alguém, já perdoa logo, como é típico na vida de criança. Que logo brigou ali com um coleguinha, mas daqui a pouco já está tudo bem novamente. Que seja assim na nossa vida também. Que não tenhamos um coração duro, de adulto, mas um coração simples e aberto, como o das crianças. Sobre você, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.